Com a chegada do verão e os dias mais longos e quentes, a tendência é que a gente se exponha mais ao sol, o que pode provocar sérios danos à saúde da pele. Por isso, a Faculdade de Farmácia da PUC promoveu nesta quinta-feira um dia de conscientização sobre os cuidados com o sol. Os estudantes de farmácia da PUC estão hoje abordando os colegas de outros cursos e toda a comunidade acadêmica. É dia de fotoeducação, de ensinar e aprender a cuidar-se com a exposição ao sol. O Nicolas foi voluntário para passar o protetor solar, o que ele confessa que não é um costume. Eu não tenho muito costume mais por uma questão de preguiça mesmo. Eu acabo não tendo hábito, até porque eu tenho a pele um pouco mais morena, então eu tenho a ilusão de que eu não preciso passar. Já fui informado de que isso é equivocado, mas não tenho muito costume. Para atingir a proteção informada no rótulo, é preciso passar o creme de forma delicada e sempre na mesma direção, observando outros cuidados. A gente deve aplicar o filtro solar 30 minutos antes de a gente se expor ao sol. A gente passa de forma uniforme, tem que ter cuidado, a gente não pode friccionar a pele, tem que ser de modo delicado. E a gente tem que cuidar também, não é só o protetor que a gente deve usar, a gente deve usar o protetor, além do protetor, óculos solar, chapéu, se possível roupa sempre, manga comprida, depende, né? Aqui a gente tem um clima bem quente, mas então a gente tem que cuidar os braços, passar na orelha, o pessoal esquece bastante a orelha, a nuca, pescoço, colo, aqui assim também tem que passar. O Rio Grande do Sul está entre os estados de maior incidência de câncer de pele no país, principalmente por causa da prevalência de pessoas de pele clara. Mas se enganam os negros que pensam não precisar de filtro solar. O sol tem efeito cumulativo e a radiação está presente em qualquer dia, mesmo nos nublados. As radiações solares, elas passam através das nuvens e também tem um dado que é muito importante, que é a questão da radiação reflexa, porque a terra reflete o sol. 15% da radiação solar incidente na terra, ela é refletida. Então, às vezes a pessoa está na sombra, mas tem a radiação que está batendo na terra ou no concreto e vai chegar na pele.